Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Você está fazendo anos 11 ou você está comemorando o dia da nutricionista? Eu estou comemorando o dia da nutricionista, para você ver como é uma data tão importante para nós, que é como se fosse um aniversário mesmo. Praticamente, cada ano é um ano, e toda a evolução é muito importante, principalmente em um momento em que teremos que lidar com as sequelas do coronavírus, seja desde o ponto de vista físico, mental e espiritual, e onde a participação de todos vai ser muito importante para melhorar a qualidade de vida de uma população que foi esmagada emocionalmente e fisicamente por causa do vírus. E que está se refletindo, inclusive, nos hábitos alimentares das famílias, não é, doutor Efraim? Está se refletindo nos hábitos alimentares, na ansiedade das crianças, na obesidade infantil, que já era terrível, que já era alarmante, e isso está piorando realmente. E não vai melhorar a curto prazo, porque essas crianças só vão poder voltar para os shoppings, então vão poder continuar comendo fast food, vão voltar para os parques, onde continuarão comendo o fast food, os carrinhos que são vendidos lá no parque, mas não poderão voltar para a escola. Então, os hábitos vão continuar sendo complicados, mas esperemos que o bom senso prime, apesar de ser humano, já que está praticamente perdido, mas, de todas maneras, os testes são muito importantes que se façam neste ano para ver qual é a repercussão do retorno às aulas. E isso vale, inclusive, para os adultos, para os profissionais, etc., que ainda estão com muito medo de voltar às aulas presenciais, mas eu acho que tomando os devidos cuidados, é totalmente possível, de alguma maneira, tentar restabelecer o contato entre as pessoas. Porque, caso tudo ficar online, é muito provável que mude o tipo da doença e passamos a convivir com doenças de transtorno de comportamento, muito importante, porque só vamos conversar com o telefone aqui, como estamos fazendo nós, e provavelmente, quando terminamos a conversa, cada um vai para a sua cama, vai ir a dormir e não vai ter uma convivência social, que antigamente, quando tínhamos uma aula presencial, íamos a tomar um café e íamos falar mal dos outros. Agora nem isso podemos fazer, porque estamos ao vivo. Nem dá para falar mal assim, todo mundo junto, né? Esperar o sair do jantar, não dá, porque está todo mundo lá e quando sai, sai todo mundo, perdeu a graça. Mas aqui, entre nós, assim, em uma forma de segredo, nós já praticamente estabelecemos uma vida quase normal, dentro da atividade tanto profissional quanto da atividade social. Não tem muitas opções ainda disponíveis, mas dentro daquelas que existem, e tomando os cuidados que os casos requerem, tomando o bom senso, a gente, de alguma maneira, se está reencorporado socialmente. Olha este fim de semana no Rio de Janeiro, em algumas praias não dava nem para ver a gente com tantas guardações que tinham boiando lá, estava todo mundo junto, ninguém de máscara, etc. Vamos ver qual é o índice de novos casos de coronavírus no Rio de Janeiro estes dias. Doutora, me fala uma coisa, qual você acha que é a importância, hoje em dia, que tem a nutrição materna e infantil, inclusive antes de que a mulher fique grávida? É, eu acho que, especialmente nesse dia, é muito importante a gente estar aqui juntos, doutor Efraim, uma honra estar com o senhor aqui, já quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aí, os nutricionistas, tem muita gente boa aí, os alunos da POS, os membros da Abrame, enfim, parabenizar a todos e dizer, assim, que a nutrição materna e infantil, ela é fundamental, né, doutor Efraim? Ela é fundamental no preparo para engravidar, é um caminho sem volta, a conquista, o que nós já conquistamos em termos de conhecimento, em termos de prática clínica, em termos até de posição já em eventos, na própria sociedade, hoje a mulher que prepara para engravidar, ela já entende que ela precisa do nutricionista. Está dando o microfone aí para o senhor, você está me ouvindo bem? Estou, perfeitamente. Está ouvindo bem? Perfeitamente. Então, assim, a nutrição é fundamental em todas as fases da vida, acho que isso é um movimento que está começando, eu costumo falar que a nutrição materna e infantil está engatinhando ainda, porque as pessoas hoje estão começando a entender isso. Então, os profissionais, a gente tem, vamos dizer, há quantos anos a gente tem falado sobre nutrição materna e infantil no próprio Congresso Internacional de Prática Orto Molecular, em eventos da nutrição esportiva, em eventos de segmentos de envelhecimento, porque o mundo científico entendeu nos últimos 10 anos, talvez 15 anos, que é muito mais inteligente você investir no pré e desde o pré-concepção. Desde que veio essa história, esse advento da epigenética, isso se tornou mais acessível, a comunidade científica, a comunidade clínica começou a entender que a epigenética existe mesmo e que se a gente não investir na nutrição e na suplementação dessa mulher, desse casal, antes de engravidar, nós vamos ter mais crianças obesas, nós vamos ter mais crianças com transtornos psiquiátricos, nós vamos ter mais autismo. Chegamos a um ponto de que nós já entendemos isso e de que a sociedade também está entendendo isso. Então, hoje, é comum, eu tenho mulheres que me procuram que ainda não engravidaram e que nem foram encaminhadas. Ela já entendeu que ela precisa ter ajustes. A sociedade está buscando isso, o pediatra está buscando isso, o obstetra está buscando isso, mas mesmo se o profissional não buscar, o paciente está buscando, porque ele entendeu que se a gente engravidar, se a nossa casa estiver suja, o resultado talvez seja desfavorável e a gente sabe, através da epigenética, que isso pode até passar para mais duas ou três gerações. Como você acha, como você como nutricionista em geral e em particular, você que desenvolveu muita área de nutrição materna e infantil, você diria para quem nos está acompanhando, qual é a extensão? Qual é o limite? Existe algum limite para a nutrição materna e infantil? Estamos ainda dando os primeiros passos, acho que as fronteiras ainda não têm sido delimitadas. Então, se você tivesse que dar um recado a uma nutricionista, por que elas se interessarem em nutrição materna e infantil? Por que não pegar uma área, talvez mais rentável de imediato, como seria só tratar a obesidade, alguma coisa assim? Por que usar essa área e por que investir o tempo necessário para conhecer todos os mecanismos que permitam ela administrar as diferentes fases antes da gravidez, durante a gravidez e nos primeiros anos de vida, inclusive do recém-nascido, assim como da própria mãe, até do pai, do casal e do resto da família que formam um mecanismo que quando uma coisa está errada, essa pode se refletir no resto da família. Eu não tenho dúvidas, doutor Efraim, isso é uma coisa que eu carrego comigo há muito tempo e cada vez mais eu tenho essa certeza e agora, inclusive, na pandemia, isso tem sido muito forte assim na minha cabeça. eu não tenho dúvidas que a nutrição materno infantil é a profissão do futuro dentro da área da saúde e nessas, porque agora com a pandemia mudou muita coisa, a nossa forma de enxergar muita coisa vai mudar, inclusive essa questão da ascensão das carreiras. Eu não tenho dúvida que a profissão da nutrição materno infantil e aí eu vou até abranger um pouco mais, não só o nutricionista materno infantil, mas ele sim, como talvez o carro-chefe desse movimento, mas até a própria nutrição materno infantil como uma, como uma interface, por exemplo, da pediatria, do médico-pediátrico, do ginecologista, enfim, essa é a área que mais vai crescer, justamente porque a ciência, nós estamos descobrindo agora, né, doutor Efraim, nós estudamos muito, nós estamos, há quantos anos a gente vem falando sobre essa questão de epigenética, até um tempo atrás a gente realmente achava, a gente ia acontecendo e a gente ia intervindo, então você imagina que se para nós isso começou muito forte nesses últimos anos, imagina até alcançar toda a população, então esse movimento que nós estamos vendo hoje, ah, o meu consultório cheio, isso vai aumentar muito mais, é a área mais promissora por dois motivos, um, infelizmente, eu falo que se não fosse trágico, seria incrível para nós, mas infelizmente, as doenças, as doenças clorneas não transmissíveis, pelas questões ambientais, tendem a aumentar, infelizmente, as questões de infertilidade, vem aumentando assustadoramente nos últimos anos, o diabetes gestacional, por exemplo, vem aumentando assustadoramente, a gente tem outras questões desse mundo moderno, por exemplo, as gestantes bariátricas, o homem que foi bariátrico e depois a mulher houve a fecundação, então são muitas questões de um mundo moderno, doutor Efraim, que para a resposta da maioria delas, a resposta está na nutrição materno infantil, então se a gente tem um ambiente que está adoecendo mais, se a gente também tem uma geração que está despertando tanto de profissionais quanto da população que está entendendo que o ambiente está influenciando e que a resposta está na nutrição, na suplementação, no estilo de vida, só vai crescer, sem contar as sub-áreas, né doutor Efraim, que a gente, eu costumo falar para os alunos na pós, eu atuo em todas as áreas da nutrição materno infantil, mas eu não tenho dúvidas que daqui a uns anos a gente vai ter que ter o nutricionista materno infantil com consultório exclusivo para alergia, o exclusivo para obesidade, o exclusivo para o autismo, o exclusivo para a infertilidade, são muitas sub-áreas, então se alguém está em dúvida, eu acho que, eu não acho, eu tenho certeza que tem que fazer nutrição materno infantil porque é a profissão do futuro, claro que se a pessoa amar ou tiver vocação e o médico, principalmente o obstetra, o infertileuta, o pediatra, o ginecologista, enfim, eles têm que ter esse conhecimento, senão eles vão perder esse paciente, porque o paciente já tem esse conhecimento hoje. Mas, Andrea, eu tenho acompanhado a evolução das nutricionistas, provavelmente tenham visto isso quase nos últimos 40 anos, e comparando com o médico, como vocês têm algumas limitações em termos de farmacologia, até inclusive de alguns exames que vocês são limitados para seu uso, eu tenho visto as nutricionistas se esforçando muito no aprendizado das vías bioquímicas que levam às alterações que vão se terminar expressando como doença. Então, se não tratam diretamente a sintomatologia da doença, eles tratam ou pelo menos tentam estabilizar as vías bioquímicas e fazer minimizar o processo evolutivo da doença e de alguma maneira inclusive evitar até que a doença se termine expressando como é o famoso conceito da epigenética baseado no contexto da nutricionômica. Se você estivesse começando na tua vida de nutricionista, que recado você daria para você optar pela nutrição materno-infantil? Principalmente porque eu acho que muita gente olha a nutrição materno-infantil como se fosse só como nutrir a uma mulher grávida e ao recém-nascido. E, em verdade, você vai acompanhar a evolução desse recém-nascido. Você vai acompanhar os riscos da mulher grávida. Você vai melhorar a performance dessa gravidez. Você vai melhorar o desenvolvimento do embrião, do feto, etc. E, uma vez que ele nasce, você não precisa parar de acompanhar ele quando tiver dois, três anos. Você pode acompanhar ele na adolescência ou na parte posterior depende do seu grau de aprendizado e do seu grau de conhecimento nessa área. Então, como você indicaria para alguém que acabou de se formar ou é uma nutricionista formada, mas é assim uma clínica geral, por que ela deveria se engajar e como deveria ser o caminho dela dentro da nutrição materno-infantil? Perfeito. O caminho, primeiro, é encontrar esse amor, essa motivação, porque é esse amor, esse brilho nos olhos que nos move e estudar, doutor Efraim. Isso eu falo perfeitamente. A gente... Hoje eu recebi o depoimento, acho que do Lucas, ele está aí na live, é aluno da nossa turma 6 da pós, é membro Abrami, é uma força na Abrami. O Lucas me mandou uma mensagem me agradecendo, falou assim, André, você me apresentou uma nutrição, ele está terminando a faculdade agora, para além daquilo que eu acreditava que fosse a nutrição. Eu também, doutor Efraim, quando eu fiz a nutrição e a nutrição foi a minha segunda graduação, eu já era formada na enfermagem, eu fui apresentada a uma nutrição, aquela nutrição tradicional, de contar a caloria, de ficar ali pelejando ali naquela dieta para poder fechar os macronutrientes e tudo mais. E desde o início, como eu era muito estudiosa, eu acho que o segredo está em investir mesmo, eu, os primeiros anos do meu consultório, talvez aí os três primeiros anos do meu consultório, tudo que eu recebia era investindo em congressos, desde o início, acadêmica, recém-formada no congresso de ordem, em todos os congressos, viajando no mundo para às vezes ouvir duas, três palestras, porque eu não tinha um congresso da Abrano. Quando eu me formei, não tinha um congresso com as maiores referências do mundo em dois dias ali em São Paulo. Quando eu me formei, eu ia em congressos no Brasil inteiro, sete, oito congressos por ano para ouvir às vezes uma, duas palestras que me interessavam em um único congresso. Mas eu tinha que correr atrás. Então a chave disso, doutor Efraim, além do amor, é no estudo. É entender que nutrição não é ficar só fazendo aquele cálculo. Aquele cálculo faz parte, é importante em muitos momentos, mas a nutrição está na bioquímica, está na suplementação também. E nisso que o senhor falou, me despertou uma coisa, que a importância da nutrição materno-infantil é que além da gente prevenir essas doenças, quando a gente... Imagina, quando você pega uma mulher que prepara para engravidar, que você já percebe que ela tem níveis muito baixos de vitamina D, olha o alcance disso na vida dessa criança, depois durante... Até a adolescência dela. É muito impactante, né, doutor Efraim? Porque não é só prevenir a doença, a gente está promovendo a saúde. O nutricionista materno-infantil e o médico, o obstetro, o ginecologista, quem tem esse olhar, ele não está só prevenindo que essa criança adoeça mais tarde ou não adoeça. Ele está promovendo que ela alcance a sua potencialidade, seja intelectual, seja emocional, seja mesmo física. Então o meu conselho para quem está entrando é estude essa geração de nutricionista que vai chegar agora tem que valorizar. Lógico, nem de longe eu posso me comparar ao seu pioneirismo, né, na horta, no Brasil e no mundo. Mas eu fico pensando assim, eles precisam valorizar o que eles têm na mão e nós não tivemos, né, porque nós estamos promovendo coisas que há pouco tempo não existiam no país do nível e da qualidade que nós temos. Por outro lado, nós que corremos atrás talvez aprendemos a dar mais valor a tudo isso, porque nós sacrificamos muito para conseguir. Então a minha dica é para aquela, essa geração que está chegando de nutricionistas e futuros nutricionistas é agarre as oportunidades com todas as forças, entenda que nutrição é ciência, não é Ctrl-C, Ctrl-V, é muito mais que passar uma dieta. Hoje a gente tem aí, as pessoas pegam dietas entre arco em tudo quanto é lugar, de uma forma fácil, tem paciente que sabe tudo, sabe receita, sabe tudo, mas o nosso diferencial está no nosso olhar de amor, no nosso olhar científico, na nossa avaliação, no link que a gente fica fazendo ali durante a consulta e aí sim nós vamos juntar pecinhas fundamentais que vão promover a saúde. E é começar estudando, enfiar a cara, não ter preguiça não, porque coisa boa não cai do céu. Você sabe que é interessante você ver cada dia tentativas no mercado de tentar dar cursos relacionados à nutrição materno infantil e provavelmente muitos dos que coordenam esses cursos provavelmente foram alunos na tua pós-graduação. É claro que é um direito natural das pessoas entrar no mercado para concorrer, etc. Mas eu não tenho a menor dúvida. Quando você quer estar bem formado, se forme por quem tem a experiência e quem formou o resto das pessoas que estão no mercado. Então, se você realmente está procurando uma pós-graduação que tenha riqueza, te dê todas as armas necessárias para você poder enfrentar no dia no mercado, não faça trocas, não procure alguém que simplesmente vai tentar repetir aquilo que ele aprendeu com quem comanda no mercado sem ter a experiência de sua aplicabilidade prática. Mas a pergunta grande é que você já criou muita gente dentro da nutrição materna e infantil. Ainda tem espaço para essas pessoas, para eles poderem trabalhar, para depois de formadas poder abrir um consultório e ter uma demanda para o mercado, as clínicas, etc., de médicos, solicitar nutricionistas que atuem nesse mercado com uma visão amplia, não somente desta mulher grávida, se não, lá mais para frente quando as crianças nascem e quando está associada, você, essa vou deixar como uma outra pergunta. Se tem mercado, olha, eu acho que nós estamos criando, nós estamos formando grandes profissionais e, simultaneamente, nós estamos abrindo um mercado que realmente não existia da forma como a gente está vendo hoje, mas que vai se abrir muito mais, doutor Efraim. Eu recebo todos os dias vários convites que eu não posso aceitar pela agenda por uma série de questões e que, às vezes, eu não tenho nem para quem passar. Então, mesmo a gente formando grandes profissionais, o mercado é extremamente carente. E uma coisa muito importante nessa fala sua, eu me vejo como um instrumento na nutrição materno-infantil e eu me vejo como alguém que tem aberto portas. Então, eu tenho sido convidada, por exemplo, esse ano, antes da pandemia, eu fui palestrar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo numa bancada com profissionais e políticos falando sobre depressão na adolescência e suicídio na adolescência. Eu tenho certeza, eu falo isso, fico arrepiada, porque é uma coisa que me move mesmo, é uma paixão. Eu tenho certeza que todo mundo que estava ali saiu pensando assim, meu Deus, eu nunca parei para pensar a importância de ter uma nutricionista lá na gestação para prevenir a depressão na adolescência, por exemplo. Então, doutor Efraim, à medida que nós só nos formamos como um exército, eu costumo falar que os nossos alunos da pós, os membros, a Abrame, as pessoas que estão aí se capacitando de verdade, com amor, com seriedade, nós estamos formando um grande exército, um exército que ao mesmo tempo está indo trabalhar, mas que está se mostrando tão necessário que está abrindo portas para as outras. Então, se o senhor parar para pensar, hoje não é obrigatório ainda nas escolas a presença do nutricionista materno infantil, mas é lógico que era imprescindível e eu estou lutando como Abrame, como presidente da Abrame para isso, eu fiz esses dias uma live com outro político, não que eu esteja envolvida com isso de forma nenhuma, mas ele me convidou e ele me disse qual sugestão você tem? Eu disse, nós temos que ter um nutricionista dentro da escola, doutor Efraim, porque, olha bem, se hoje passa pela interface curricular que toda disciplina, seja escola pública ou privada, tem que ter uma conexão com a nutrição, quem está ensinando nutrição para os professores? Como é que o professor de matemática está linkando a matemática com a nutrição se não tem na escola um nutricionista que vai ensinar para ele os conceitos de nutrição? O conceito de nutrição que ele está ensinando para o aluno, claro, é totalmente limitado e direcionado àquele material que ele recebeu. Então, não basta dizer que a gente tem a nutrição é importante. O nutricionista materno infantil tinha que estar dentro da escola, inclusive avaliando os alunos, orientando os pais, não é só fazendo cardápio. Nutricionista materno infantil, doutor Efraim, tinha que estar obrigatoriamente fazendo consulta num posto de saúde. É claro que a gente está falando da questão de saúde pública, mas se a gente pensar no nosso país, se a gente conseguir um dia diminuir um pouco a corrupção, quem sabe, a gente vai ter condição de fazer muito mais que isso. O nutricionista que está lá no posto de saúde não tem. Isso fora a questão de toda a questão do doutor Efraim, em particular também, eu falei a nível de saúde pública, né? Então, se a gente pegasse hoje, falasse assim, vai ter a partir de hoje um nutricionista materno infantil, uma pessoa especializada que estudou para isso em todas as escolas do Brasil. A gente tem profissional para isso? Não tem. Não tem quantidade de profissional para isso. Não tem. Em todos os postos de saúde? Não tem. Então, enquanto a gente está capacitando, a gente está mostrando para o mercado, para o político, para o médico, que ele tem que trabalhar para o nutricionista materno infantil. Eu já tive, por exemplo, pode me cortar porque eu me empolgo. Eu já tive, por exemplo, uma médica muito conhecida que trabalha com fertilização. Você já me conhece, né? Que trabalha com fertilização e há uns 3, 4 anos atrás ela disse para mim assim, ela tem uma clínica de fertilização muito conhecida. Enfim, ela disse assim, André, eu fui num congresso europeu de fertilização e eu estou convicta de que eu não trabalho mais sem nutricionista materno infantil na minha clínica. Eu só vou fazer o procedimento no casal quando o nutricionista me der um aval que esse casal está preparado. Mas eu não podia atendê-la porque a minha agenda não permitiu. Então, isso vai acontecer com todo mundo, doutor Efraim. O mundo vai acordar para isso, então, não tenho dúvidas que é a área mais provissora. Eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre o teu comentário que você falou quando a corrupção no país acabar. Se nenhum coronavírus conseguiu acabar com ele, muito pelo contrário, aumentar o nível de corrupção, não acho que se espetece. Vamos torcer para que isso aconteça. Não, não pode ter perdido. Mas estamos falando só da nutricionista. Você e eu já vi que em algumas de tuas turmas teve médico que participou, principalmente pediatras que eu tenho visto participando das turmas. Então, se você tivesse que dar um recado da importância que a nutrição materno infantil tem, em especial para um grupo selecto como obstetra, ginecologista, pediatra, até o próprio clínico na medida que a criança cresce e passa para uma fase da adolescência e depois precisa a participação do clínico, acaba a atividade do pediatra. Então, como você vê a participação do médico em particular dentro dos teus cursos e dentro da nutrição materno infantil? Que é o que esse profissional vai aprender de útil para podê-lo colocar ou para poder entender melhor a participação da nutricionista que faz essa área? Meu recado na verdade eu tenho dois recados após a gente a gente escolheu abrir para os médicos e eu enfrentei doutor Efraim inclusive uma certa uma certa vamos dizer assim uma certa retaliação talvez inicialmente por parte daqueles opcionistas que tinham a mente fechada eu desde o início falando com a Débora a Fábio sempre me abriu todas as possibilidades lutei muito para que a gente incluísse o médico porque eu sempre entendi eu enquanto enfermeira e enquanto nutricionista sempre fui e antes de ter acontecido tudo isso que aconteceu na nossa vida e na nossa carreira eu fui muito barrada de eventos científicos e eu sempre fui muito estudiosa os eventos eram muito para os médicos então ah eu gostaria não pode aberto só para médicos e eu sempre achei aquilo uma falta de visão enorme porque eu nunca consegui entender como um profissional da saúde poderia trabalhar sozinho especialmente na parte materno infantil pediátrica enfim e eu sempre quis ser diferente disso porque eu entendo que se nós podemos fazer muito nós podemos fazer muito eu posso fazer muito o pediatra pode fazer muito mas se a gente se unir a gente vai fazer muito mais se o ginecologista se unir a nutricionista materno infantil o obstetra se unir ao pediatra e ao nutricionista materno infantil nós vamos ter um sucesso absoluto não tem como se eu posso andar até tanto sozinha se eu tiver junto com eles eu vou andar a vida inteira desse paciente como o senhor falou então o meu recado quando a gente abriu a pós e muita gente poxa mas você vai abrir para o médico para o pediatra vou porque eu não posso cobrar dele eu não posso dizer para ele que ele está errado em passar um biscoitinho cheio de açúcar para o bebê ou que ele está errado se eu não ensinar para ele e é um conhecimento que eles não têm e é um conhecimento que eles não têm às vezes nem na graduação nem em pós-graduação nem em lugar nenhum porque o médico infelizmente às vezes ainda tem sido muito vocês podem falar isso melhor que eu que vocês são médicos mas eu vejo que a formação ainda é muito curativa é muito intervencionista olha eu vou esperar essa criança adoecer quantos pacientes eu tenho no meu consultório doutor falam para mim assim ah doutora isso é real isso é nos dias de hoje semana passada eu atendi um caso assim ah doutora meu filho está aqui com a insulina alta eu tenho acho que 6, 7 anos a insulina está alta está com a acantose está com o esteatose mas o médico disse para eu voltar daqui um ano como assim? voltar daqui um ano para deixar a criança toda comprometida aí a mãe disse não não é possível então meu recado para eles é no sentido de que eles têm que estudar o recado para o nutricionista é sabe o que eu percebo na pós eu estou extraindo que quanto mais a gente tem nutricionistas e médicos isso é lindo de ver na pós e a gente tem aulas incríveis vem o nutricionista e dá um show vem o pediatra e dá um show vem o senhor e dá um show mas um percebe a importância do outro e começam os pediatras que estão na pós eles saem da pós dizendo assim eu não trabalho sem nutricionista materno-fatio e vice-versa porque um enxerga na prática olha e isso sem desrespeitar a atuação do outro o médico que vai prescrever a medicação como o nutricionista que vai prescrever a dieta e vai fazer todo o plano então meu recado é nesse sentido e também no sentido assim se eles não enxergarem a nutrição materno-fatio como uma necessidade para a atuação deles no futuro o próprio mercado vai selecionar esses profissionais porque nós vamos chegar não tenho dúvidas a época que a mãe vai querer ir no pediatra que entenda sobre nutrição materno-fatio senão ela vai acabar trocando o mediatra porque não tem volta você tem sentido que existe um maior engajamento entre o médico e a nutricionista tem tido uma interação maior ou ainda você acha que existe uma resistência por causa do pediatra pensar que vai ter um nível competitivo com quem faz nutrição e vai terminar dividendo ou perdendo o paciente mas não é o problema com a obstetra porque você não vai fazer o parto você não vai fazer a cesárea mas você pode contribuir muito para um adequado desenvolvimento da criança ver aquilo que está errado para fazer uma maturidade cerebral melhor para o desenvolvimento osteomuscular cardiovascular etc você sente que os médicos sentem que dá para engajar os conceitos ou ainda estão vendo vocês como uma concorrência direta ou indireta no processo principalmente os pediatras não tanto os obstetras é eu acho que existem as duas coisas acontecendo simultaneamente especialmente esses médicos mais jovens assim de uma formação mais recente que vem da época das redes sociais que vem de seguir os nutricionistas de fazer os nossos cursos de frequentar a Abrami esses não tem nenhuma resistência pelo contrário eles admiram eles aprendem juntos eles querem estar juntos mas existe sim é mentira se eu falar que não existe uma resistência nós estamos falando de milhares de pessoas que talvez trabalhavam sozinhas até um dia desse então existe sim uma resistência existe mas eu não me preocupo com isso doutor Efraim eu acho que se a gente for competente no que a gente faz se a gente for ético no que a gente faz e se a gente continuar no caminho que nós estamos que é de mostrar para a população o valor do nosso trabalho isso vai ser uma seleção natural o paciente vai vir independente se o outro encaminhou ou não agora existe sim uma resistência mas a Abrami está inclusive trabalhando muito para isso mostrando nos congressos mostrando na pós mostrando em tudo que a gente faz a importância de estar juntos claro que existe na pós eu vejo muitos alunos ainda com queixas eu moro aqui no interior mas a minha mãe queria trazer o filho em mim e às vezes o médico estava acompanhando bobagem eu já ouvi no meu consultório uma vez muito engraçado um médico que é bem conhecido falou para a mãe você vai lá nela para que? isso é bobagem isso é coisa de filho de rico que filho de pobre não tem nutricionista então são coisas tão bobas que a gente pensa que não vai ouvir mais no dia de hoje mas que a gente entende doutor Efraim que vai ficar para trás o profissional que pensar sim ou que falar certas coisas ou bobagens como essa ele que vai ficar para trás porque é um caminho sem voltas o mundo está entendendo e vai entender mais a importância da nutrição e provavelmente as classes menos favorecidas são as que mais se podem beneficiar com a participação de vocês porque tem muito mais dificuldades para chegar às informações e tem aquela falsa impressão de que a nutrição materna infantil é só para filhinho de rico que pode dar-se o uso de comprar alguns tipos de suplementos quando muito da base do tratamento é orientação predominantemente alimentar mudanças que pode fazer durante a gravidez para não ter abortos para não ter crianças que nascem com baixo peso ou outras situações anômalas que vão influenciar no desenvolvimento da criança então não tem que se considerar tem espaço para todo mundo tem aquele que tem uma condição socioeconômica melhor e poderá esticar todos os tratamentos que ele quiser mas tem para aqueles que tem uma condição socioeconômica menor mas que tem os mesmos direitos e que pode utilizar-se dos conceitos em uma forma muito inteligente com um custo muito baixo e que esteja definitivamente ao alcance até os próprios governos as prefeituras deveriam estimular isso para melhorar a capacidade de desenvolvimento das crianças tanto física como intelectual assim possam ter um melhor desenvolvimento na escola e amanhã ser aqueles políticos que a gente está sonhando como resultado de uma melhora sustancial para o país mas se você vê isso e a primeira uma das perguntas primeiras que eu te fiz se nós tínhamos chegado no limite porque eu lembro quando a gente entrou com a orto molecular no mercado e apanhamos muito durante os últimos 40 anos mas a gente todo ano achava que estávamos no máximo do conhecimento e depois de 40 anos percebo que ainda nosso conhecimento está muito longe de qualquer máximo e provavelmente vocês vão sentir a mesma coisa então vai ter a necessidade de que uma vez que se formem dentro dos cursos de pós-graduação continuar estudando continuar fazendo cursos de atualização ser aproveitados muito desses alunos como eventuales professores para o futuro ou mesmo sendo eventuales concorrentes essa parte do dia a dia é inevitável sempre vai ter alguém tão bom quanto qualquer um de nós e que vai tentar fazer a mesma coisa que a gente eventualmente quer então você acha que a nutricionista para fazer materno infantil precisa de algum requerimento prévio ou somente basta ser uma boa nutricionista ter os mínimos e os máximos de conhecimento da profissão para poder adoptar os conhecimentos da nutrição materno infantil e depois ela continuar fazendo tudo o que ela continuava fazendo e adoptar esse capítulo extra dentro de sua atividade rutinária é compatível continuar com a nutrição materno infantil e atendendo outra área outra área dentro de nutrição por exemplo obesidade de adultos obesidade em mulheres menopausadas acompanhar mulheres menopausadas que não são mais parte do grupo tem algum impedimento de ampliar esse leque de opções de continuar fazendo o que ela fazia e ampliar o leque potencial de pacientes através da nutrição materno infantil eu acho que isso inclusive vai acontecer por exemplo eu tenho certeza que tem aqui na live eu já vi até alguém comentando alguma coisa nesse sentido alguém que já atua na outra área e que está se interessando pela nutrição materno infantil então ele vai lá e faz a pós ele vai no congresso da brama ele pode ir porque o nutricionista assim como o médico ele é generalista a formação dele a graduação dele então ele vai sim ele pode fazer inclusive é um conselho que eu dou aos nossos alunos na pós ele não precisa porque ele fez a pós encerrar todo o outro atendimento que ele tinha da noite pro dia e falar agora é só a nutrição materno infantil isso é uma coisa que se for acontecer ela vai acontecer gradativamente é claro que eu entendo assim por exemplo eu todos esses anos eu estudo exclusivamente nutrição materno infantil mas no meu caso eu me formei pra isso eu não fiz a faculdade pra fazer outra coisa eu já fiz a faculdade pensando primeiro na minha filha e depois em atuar na nutrição materno infantil até pela experiência que eu tinha na enfermagem porém eu não teria como atender um atleta mas todos esses anos eu estudei muito nutrição materno infantil e continuo estudando então eu vejo que talvez se eu tivesse feito coisas paralelas eu tivesse andado um pouco mais devagar em áreas diferentes o que talvez fosse necessário pro meu consultório porque não quer dizer também que ele vai logo de cara pro meu consultório cheio então o meu conselho é assim a pessoa tem que fazer sim eu acho que ela não tem que abdicar ela pode atender a nutrição materno infantil e atender outras áreas inclusive ela pode atender toda a família é uma limitação entre as que eu tenho às vezes o pai quer passar em consulta comigo eu não atendo não eu atendo a criança eu oriento a família todo o contexto da família mas o pai vai acompanhar quanto o nutricionista não vejo problema do mesmo nutricionista por exemplo acompanhar esse pai porém a pessoa vai ter que ter até que ponto ela se dedica uma coisa ou outra porque talvez se eu tivesse dividido o meu tempo eu não tivesse estudado tanto a nutrição materno infantil como eu foquei tanto na nutrição materno infantil eu consegui caminhar mais mas eu acho que só o tempo vai poder dizer para cada um que é possível fazer mais de uma coisa é mas cada um vai ter que sentir aí até que momento ele fica até onde ele vai decidir também mas você sabe aproveitando um Deus até o aí você falou o cara que vai fazer nutrição materno infantil mas a vida dele estava destinada a fazer nutrição para atleta é totalmente compatível porque o melhor atleta é aquele que é formado desde o momento que um espermatozoide se juntou com um óvulo vai formar um embrião um feto e nesse momento a sua participação é muito importante para fazer que o desenvolvimento geral do indivíduo possa se acomodar isso era feito normalmente nos países principalmente do bloco socialista na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na própria Cuba etc o atleta já era germinado desde o momento da concepção e era destinado posteriormente então eu não vejo muito problema nesse sentido porque normalmente falo em orto-molecular você não precisa ser um orto-molecular você precisa ser um médico um médico bom então você tem que ter uma cultura geral em medicina onde você vai poder aplicar os conhecimentos orto-moleculares você não precisa substituir a medicina pela orto-molecular você não precisa substituir a nutrição pela nutrição materno infantil engaja faz que tudo funcione em conjunto então você pode utilizar o clássico convencional e colocar todas as outras coisas que a medicina e a nutrição te ensinam se você tivesse que colocar três exemplos das coisas mais recentes que evoluiu a nutrição materno infantil você citaria quais? como último como avanços como uma coisa que está começando a ser estudada melhor como que estamos querendo encontrar um caminho nisto que temos feito coisas para que isso evoluia você pensaria em que? Três exemplos de coisas científicas que impulsionaram a nutrição materno infantil e que eventualmente tenha ainda muito espaço para ser estudado e sua aplicabilidade dentro da nutrição materno infantil por exemplo eu acho que podemos fazer em crianças por exemplo em mulheres que engravidaram uma, duas vezes tiveram abortos a repetição ou aquelas aquelas mulheres que eventualmente nasceram com crianças anencefálicas com crianças com malformações congênitas como se está estudando a parte bioquímica relacionada com as alterações genéticas que é o que de alguma maneira a nutrição pode modificar nas estruturas bioquímicas da mãe como por exemplo alterações na capacidade de desintoxicação hepática melhorar a sobrevida do telómero reducir os processos inflamatórios controlar o estresse oxidativo alterações hormonais que possam influenciar etc você não precisa me dar uma resposta específica você não mais ou menos uma grandeza da situação é difícil que o senhor já falou aí tudo mas eu vou dizer três pontos que enquanto você estava aí brilhantemente é difícil gente é difícil Brasil acompanhar essa mente enquanto você falou aí também que eu penso rápido eu pensei em três questões que eu acho que onde mais vai evoluir nos próximos anos são materno infantil primeiro é a questão da epigenética porque eu acho que a gente não sabe nada ainda de epigenética nós temos aí grandes revistas dizendo isso dizendo aquilo aquilo outro mas nós vamos descobrir muita coisa na epigenética nós vamos descobrir muita coisa nós estamos caminhando a gente descobriu vamos dizer aí ó 2000 e nós estamos em 2020 está voando tanto mas 2016 saiu um artigo na SAIS mostrando por exemplo o bebêzinho engolindo líquido amniótico por volta de vinte e poucas semanas e já uma pesquisadora que mostrou esse bebê sendo exposto ao mesmo paladar na introdução alimentar e tendo uma expressão feliz e tal isso tudo é uma questão de cinco, seis anos atrás então coisas que a gente até falava mas que a evidência não tinha provado ainda então eu acho que o que mais vai fazer é a epigenética não sei por isso também que eu amo tanto essa área porque a base está na epigenética então quando a gente fala em epigenética aí eu já vou para o segundo ponto que eu acho que a área que mais vai fazer a nutrição materna infantil ser notada no mundo porque a área mais trágica do futuro e pós pandemia ficou mais trágico que é a obesidade infantil de origem epigenética nós temos a obesidade infantil como um problema hoje mas a obesidade infantil de amanhã é a obesidade de origem epigenética que é incomparavelmente mais grave uma coisa a gente tem uma criança de sete, oito anos que teve ali um estresse que teve uma mudança engordou um pouquinho que teve o divórcio dos pais passou aquilo ali ou que teve uma pandemia ficou dentro de casa comendo biscoito engordou outra coisa é a gente ter a criança que veio programada porque foi um bebê ciúfo com crescimento intrauterino retardado porque foi um bebê que a mãe não foi nutrida adequadamente ou porque veio de um casal de grandes obesos e que não suplementaram uma série de coisas esse bebê doutor Efraim às vezes ele já é obeso nos primeiros meses de vida e ele tem uma fome por exemplo insaciável é um bebê que é uma criança que às vezes a mãe fala pra mim no consultório assim André às vezes eu tenho vontade de deixar ele comer o quanto ele quiser pra ver quando ele pararia de comer então são problemas doutor Efraim e essa obesidade de origem genética ela infelizmente a meu ver até onde eu sei ela cursa com a resistência à insulina e vai pra síndrome metamólica então isso talvez e muito provavelmente é o maior problema que nós vamos ter de saúde pública nos próximos anos porque são as crianças que hoje estão com 3, 4, 5, 7 aninhos e isso eu tenho no meu consultório a mãe fala doutora eu não sei ele engorda ele come igual outra criança mas ele engorda o dobro e ele come ele come 3, 4, 5 pratos então a obesidade de origem genética vai ser um problema infelizmente tão grave eu acho de saúde pública que as pessoas vão começar a pensar na epigenética então isso vai fazer a nutrição materno infantil crescer muito e um outro tópico sem dúvidas é a questão ambiental que aí perpassa isso mas toda a questão da desintoxicação das ondas eletromagnéticas da poluição dos disruptores endócrinos porque eu fiz o doutorado todo estudando disruptor endócrino ninguém que pesquisava comigo era nutricionista era só eu todo mundo era fisiologista mas tudo que a gente falava o tempo todo era estresse oxidativo era orto molecular era nutrição mesmo que eles eram só fisiologistas mas tá na base a nutrição tá na base doutor Eiffel além de tudo isso então não tem como a nutrição materno infantil não crescer você já pensou depois do sucesso que teve a nutrição materno infantil talvez não seja a hora de uma pós de nutrição do adolescente dos 12 aos 18 anos você sabe que tem muitos pediatras especializando como adolescente que é uma das fases mais conturbadas onde os hormônios vão atingir seu nível máximo de expressão das características sexuais masculinas e femininas onde o tipo de comportamento da resposta da criança perante a sociedade termina se expressando você não pensou que é uma parte muito importante para consolidar a nutrição materno infantil para ela não acabar aos 6 anos ou quando chegamos a adolescência e deixar o trabalho exclusivamente para a generalista em nutrição por ser uma área extremamente diferenciada ou adolescente pensa com carinho nisso para o futuro para o futuro imediato já manda até para providenciar tudo e a gente vive no momento atual mas tem que pensar que esses teus pacientes de hoje vão ser os adolescentes de amanhã e se não existe um grupo de nutricionistas com capacidade suficiente de coroar o sucesso da evolução dessa criança e uma adolescência ruim que é o momento em que começa a existir a separação com os pais uma influência muito grande da sociedade dos vícios que vêm associados e que vão se terminar expressando no indivíduo adulto então eu acho que dentro de um programa que você está fazendo e provavelmente muita gente nos vai copiar a ideia mas as ideias boas foram feitas para serem copiadas e melhoradas eventualmente talvez o próximo passo para as nossas nutricionistas que tem feito o curso de materno infantil esteja faltando agora um passo muito importante na coloação dessa criança que é a fase da adolescência eu acho que com certeza eu penso sim a questão do escolar e do adolescente que estão na nossa pós então assim a gente tem um módulo de adolescência na pós a gente fala muito da saúde do escolar o Ale dá um módulo de adolescência fantástico falando muito sobre essa questão hormonal mas eu acho que esse é até um caminho natural porque realmente é um universo à parte a gente fala o aluno sai preparado para esse atendimento mas é claro que a gente poderia ter meses de módulos falando exclusivamente do escolar e do adolescente por exemplo eu acho que é um caminho já manda a Débora pegar tudo e já vamos começar esse pós-pandemia agora inclusive eu acho que nós temos um público já pronto para isso que são inclusive os nossos ex-alunos da pós porque a nossa pós é tão maravilhosa eu falo que ela não é perfeita porque nós nem queremos ser perfeitos onde tem o ser humano não vai ser perfeito mas ela é tão maravilhosa que todos os dias todos os dias eu recebo mensagem dos ex-alunos querendo que a gente lance alguma outra coisa para eles continuarem indo para a pós então talvez seja até um caminho natural para o próprio aluno é claro que também lembrando que os eventos da Abrame os cursos da Abrame que tem proporcionado vão nesse sentido também e a gente tem aí algumas ideias de cursos tanto pensando no escolar quanto no adolescente mas está crescendo no pediatria o que eles chamam de hebiatria que é o pediatra do adolescente está crescendo muito claro e essa é uma área que assim como você teve a ideia de ser uma pioneira dentro da nutrição materno infantil quem pegar a fase da adolescência e essa fase acho que é interessante ser um curso mais aberto de uma associação de nutricionista e pediatra essa é uma fase muito importante inclusive de clínico geral que atende ou que faz medicina familiar eventualmente quais são as novidades da Abrame você já falou várias vezes da Abrame hoje durante a nossa live me põe ao par de quais são as novidades da Abrame a Abrame tem acontecendo no site já há algum tempo a primeira jornada online de nutrição materno infantil então a gente tem basta a pessoa ser membro então quem está aí na live é membro e ainda não assistiu é só entrar na área de membros e assistir porque é gratuito é um evento gratuito que a gente fez até pela pandemia para incentivar as pessoas a estudarem tem aula do senhor tem aula de grandes referências então quem não assistiu está perdendo isso está acontecendo e vai acontecer durante todo o ano além disso doutor Efraim a gente tem o segundo congresso internacional o primeiro congresso foi um sucesso tremendo muito além daquilo que a gente sonhou o segundo aconteceria agora em agosto a gente colocou para o final de abril se Deus quiser e a pandemia começar a sair vacina e tudo a gente tem muito tempo hábil todos os palestrantes estão mais que confirmados e todo mundo sedento eu imagino como vai ser o evento presencial depois da pandemia porque as pessoas querem se abraçar as pessoas querem se encontrar não é verdade? vai ser maravilhoso vai ser maravilhoso eu digo que o primeiro congresso da Abrama eu já saí de lá amassada porque eu passei dois dias abraçando todo mundo no próximo eu acho que eu vou ficar uns dois dias a mais lá para dar conta de abraçar todo mundo porque a gente está sentindo falta disso então o congresso vai ser um sucesso com palestras incríveis e todo mundo muito confirmado vamos deixar evoluir agora e a Abrama tem uma super novidade eu quero saber da Débora se eu posso contar para todo mundo mas nós vamos fazer agora em novembro nos dias 28 e 29 de novembro um meeting online de nutrição materno infantil um meeting Abrama de nutrição materno infantil que esse ano vai acontecer online então estou dando spoiler aqui a gente não lançou ainda não vou falar sobre isso ainda no Instagram nem nada mas todo mundo que já está na live se prepara que nos próximos dias nessas próximas semanas nós vamos lançar um meeting que vai ser sensacional com grandes palestras grandes palestrantes e está realmente imperdível é a oportunidade do Toi Efraim das pessoas aproveitarem esse momento online para estudar de um evento de extrema qualidade sem sair de casa e já se preparar e poupar aí para quando 2021 chegar se Deus quiser estar no movimento online no presencial que vai ser incrível também mas o meeting vai ser sensacional a programação já está ficando incrível e o spoiler é só para quem está aqui na live você falou as datas? 28 e 29 de novembro vão ser dois dias vários palestras sensacionais e este vai ser online e o presencial? o presencial no final de abril Débora pega a data aí para mim por favor que eu me esqueci é final de abril o Lucas Muniz está na live ele deve saber a data aí para o congresso final de abril 20 e pouco de abril 23 e 24 de abril 23 e 24 de abril todo mundo convidado para esse evento todo mundo inclusive doutor Efraim é importante até que as pessoas já se inscrevam para aproveitar o valor com desconto desse ano que é muito mais acessível já se programar para isso inclusive nós temos centenas de pessoas inscritas não sei se o senhor se lembra mas no primeiro congresso é muito importante você ter falado isso porque o primeiro congresso a gente teve eu acho que entre 300 e 500 pessoas que ficaram de fora porque no presencial existe capacidade limite do local então nós não vamos colocar além da capacidade então as pessoas tem que entender que nós já tínhamos centenas de pessoas inscritas e que a gente quem quiser já deve inclusive garantir a vaga já para o congresso porque tem muita gente já inscrita e não dá para financiar todo mundo lá então as pessoas vão ter que se inscrever sim, mas aquela de online de novembro é ilimitado ilimitado porque é online o de novembro mas o de abril com certeza esse ano todo virou online sim já estamos em cima da hora a pergunta mais importante como fazer para ser uma nutricionista bem sucedida e em particular como ser bem sucedida na transição materno infantil acho que primeiro o que que Débora está falando aí eu acho que primeira coisa é amar eu falo para os alunos sempre assim nas aulas é a gente tem que amar o que a gente faz a gente tem que buscar fazer o que a gente ama e colocar amor em tudo que a gente faz então é buscar fazer o que a gente ama mas independente daquilo que a gente busque é que a gente coloque amor em tudo que vier às nossas mãos então a primeira coisa para ser bem sucedida é amar mesmo amar o paciente ter um acolhimento e uma empatia com esse paciente as mães que nos procuram são pessoas que muitas vezes estão sofrendo são crianças que estão sofrendo se despida o julgamento porque é natural do ser humano querer julgar mas na nutrição materno infantil não há espaço para quem julga a gente tem que acolher esse paciente então amar aprender a acolher ter empatia estudar frequentar bons congressos se inspirar em quem é sucesso mas não copiar a pessoa se inspirar mas não copiar eu falo muito isso para os alunos porque quando você copia a pessoa tem deceitos que você não tem tem qualidade que você não tem se você ficar olhando para ela e não olhar para o que você tem você não consegue descobrir o seu melhor e eu acho que acima de tudo buscar fazer o bem para as pessoas de todas as formas para todos que alcançam que chegam ao nosso alcance eu acho que esse é o segredo do sucesso estudar muito estar nas redes sociais né doutor Itraí é fundamental o mundo nunca foi tão online quanto agora e será ainda muito mais online pós pandemia então a gente tem que estar engajado a gente faz parte desse novo mundo estar engajado mas acho que esses são os segredos do sucesso passa por aí ser verdadeiro ser ético ser autêntico e buscar realmente fazer e colocar muito no que faz acho que faltou só um detalhe só faça aquilo que te deixa feliz use a profissão que você tenha se realiza dentro dela não se desencoraje quando não dá certo um tratamento existe uma enormidade de fatores que podem ter influenciado aprenda deles para melhorar na próxima vez o próprio paciente e se realiza dentro daquilo que você realmente decidiu tomar se você não é feliz dentro daquilo que você faz você vai ser um cara de alto insucesso e muito mal realizado como pessoa e como profissional então ame aquilo que faz e faça ele com amor baseado no princípio faz o bem não olha para quem e não espera nada de ninguém seja autêntico exatamente obrigado por estar dentro do teu grupo foi uma maravilhosa bate-papo você é uma menina o teu marido vai me bater mas tudo bem você é uma menina de muito valor você encontrou teu próprio espaço eu lembro quando a primeira vez teu marido me ligou por telefone muito em cima da hora do congresso e eu ainda falei para a minha filha deixa ela para o ano que vem nós não temos vai contar a história e depois desse evento você viu foi teu primeiro não foi teu primeiro não mas não foi um não intencional foi simplesmente porque foi muito em cima da hora e você viu que a gente cumpriu a promessa e o ano seguinte você estava e de lá para frente você deslanchou aquele princípio a sorte ou as condições passam uma vez às vezes duas vezes pela tua porta se você não abre a porta e pega ela em forma aconchegante talvez ele não queira passar as próximas vezes e você aproveitou muito bem o momento parabéns parabéns pelo teu sucesso e espero que muita gente siga teu passo porque você mostrou como se pode fazer as coisas com seriedade e com uma perspectiva de futuro e com certeza talvez para 2021 pós-graduação de nutrição do adolescente grande beijo beijo para todo mundo em casa imagina a quantidade de mensagens que eu vou receber depois dessa live já querendo se inscrever para essa pós eu vou agradecer muito o senhor doutor Efraim é uma honra ser entrevistada pelo senhor na primeira live essa live é histórica a Débora vai salvar a live para a gente colocar no feed pessoal tira foto aí nós vamos tirar uma foto eu queria encerrar a minha parte dizendo um verso de uma que coincide com que o senhor falou de uma professora minha do doutorado que ela disse que o pai dela sempre dizia que sorte é o encontro da oportunidade com o preparo então eu entendo que eu passei uma vida inteira me preparando para o momento que a oportunidade chegou e eu acho que isso é um conselho para todos preparem-se e aproveitem as grandes oportunidades porque isso é ter sorte sorte é o encontro dessas duas coisas aí tão importantes e aí O que é isso?